Esse é o Ancapso, e nós vamos falar da Irlanda, que está com uma lei agora para matar vacas. É, exatamente, precisam matar 200 mil vacas nos próximos três anos para atender os objetivos do climate change da comunidade europeia por lá. Então, está uma discussão muito grande, os fazendeiros evidentemente não estão satisfeitos com isso. Eles já decidiram que vão matar as 200 mil vacas, estão decidindo como que eles vão fazer isso, de que forma. E eu vou falar aqui também sobre a lei sobre discurso de ódio, que é uma lei que eles estão fazendo lá, que, caramba, é simplesmente distópica. E por que eu vou falar dessas duas leis aqui? Por que é importante para a gente aqui no Brasil ouvir sobre isso? Porque vocês sabem, deputado brasileiro adora importar a lei da Europa. É uma porcaria isso, porque os europeus estão em um outro nível de desenvolvimento que a gente aqui no Brasil. Os caras já estão muito mais, já resolveram um monte de problemas na sociedade deles, já podem se dar o luxo de, de repente, resolver problemas menores no final das contas. Aí o deputado brasileiro olha esse troço e fala vou trazer a legislação para o Brasil para dizer que é a legislação igual da Europa e coisa e tal. Sendo que aqui no Brasil a gente tem tantos outros problemas, tantas outras prioridades, tantas outras coisas que deveriam ser prioridade, que, porra, trazer a legislação da Europa é uma merda, acaba ferrando todo mundo aqui. Enfim, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por John27, RxO e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, aqui o pessoal já está comentando o caso. O Elon Musk comentou também que os fazendeiros lá na Irlanda estão muito insatisfeitos, porque o governo já avisou que vai ter que matar 200 mil vacas nos próximos três anos para atender os objetivos de climate change da comunidade europeia. O motivo é o mesmo da Holanda. Vocês lembram que a Holanda fez uma lei que simplesmente inviabiliza pequenas propriedades, ou seja, porque limita o número de gado por área da propriedade, então acaba inviabilizando economicamente aquelas propriedades e desempregando um monte de gente que trabalha no campo. O pessoal lá está muito chateado. Na Holanda fizeram vários protestos e coisa e tal, mas a verdade é que a coisa continua. A questão é justamente a contaminação por nitrogênio. A gente explicou isso no caso lá da Holanda também. É o mesmo caso, a comunidade europeia passou um monte de legislação ambiental e a legislação ambiental é simplesmente impossível de ser atendida, coisas totalmente fora da realidade. Para eles lá na Europa, imagina aqui para pensar no Brasil, apesar de que eu suspeito que aqui no Brasil esse tipo de legislação nem teria tanto problema, porque a maior parte do gado aqui no Brasil é criação extensiva, criação em terreno aberto. Lá na Europa a maior parte do gado é criação fechada, em lugar fechado, criação intensiva, criação em lugar fechado. Então lá eles têm mais esse tipo de problema. Então o que eles estão falando aqui, a questão é a seguinte, eles já vão ter que diminuir em 10% o rebanho para atender a legislação disso daqui. Eles estão pensando em fazer alguma lei oferecendo uma opção de aposentadoria voluntária para fazendeiros que queiram se aposentar. Então tipo, você é um fazendeiro, você já está velho, você fala, quer saber, não vou fechar minha fazenda aqui, e aí o governo pagaria alguma coisa por isso, ou te daria algum benefício e mataria suas vacas todas e pronto. É o que eu falo para vocês, para o pessoal na Europa, a realidade é outra. O erro dos políticos brasileiros é tentar trazer lei de lá para cá. Fizeram isso com a LGPD, fizeram isso com um monte de lei brasileira. Tem um monte de lei aqui no Brasil que é cópia da lei europeia equivalente. Isso é uma merda, porque a Europa já está rica, ela pode se dar o luxo de coisas, de determinadas coisas, limitações, que a gente aqui não pode se dar esse luxo. A gente ainda tem que correr atrás de tirar a gente da pobreza, tirar a gente passando fome aqui no Brasil. A Irlanda teve o caso da fome das batatas lá no século XVIII ou XVII, não lembro, que matou muita gente lá, mas a Irlanda de lá para cá enriqueceu muito, é um país rico hoje em dia. Enfim. Então, essa aqui é a opção que eles estão pensando, mas eles ainda não definiram. O que eles definiram é que vão ter que matar. Como que eles vão fazer isso, eles não sabem. Está vendo aqui? O gado lá na Irlanda é muito gado intensivo, gado tratado fechado. O gado praticamente não anda no pasto hora nenhuma, porque lá é muito frio, é muito complicado. Aqui no Brasil talvez não tivesse esse problema com esses limites de nitrogênio e coisa e tal. Tudo fechado aqui. Praticamente nada em pasto aberto. E daí eles estão falando aqui, e o pessoal lá, lógico, botou o nome do Brasil no meio, evidentemente, os agricultores. Eu falo, eu sou solidário aos agricultores da Europa. Mas vocês sabem que a grande preocupação dos agricultores da Europa é a agricultura no Brasil. Por quê? Porque o Brasil é extremamente competitivo nessa área. O Brasil consegue colocar a carne no prato do europeu muito mais barato do que o cara que produz lá. Então o cara já manda aqui, ah não, que é incrível. Agora 25% da carne que chega na Europa já vem do Brasil, ele reclamando. Ah, como é ambientalmente amigável matar, destruir grandes pedaços da Amazônia e importar bife do Brasil e substituir pelo bife irlandês e coisa e tal. Ô meu amigo, como é o nome dele aqui? Toy Bean? É isso daí, eu não sei se eu falei correto o nome dele não. Mas tá dizendo que é Toy Bean aqui o nome do cara. Olha só meu amigo, aqui no Brasil, a Amazônia é onde tem menos gado, tem pouquíssima coisa lá. A maior parte do gado brasileiro é criado mais ao sul, ali no Pantanal, em Minas Gerais e em outras regiões aqui. Fica tranquilo, ninguém tá desmatando a Amazônia nenhuma pra mandar carne pra vocês. E olha só, a gente pode mandar 10 vezes mais carne pra vocês sem fazer diferença em nada no meio ambiente aqui porque justamente a gente tem uma capacidade agropecuária muito melhor do que a da Europa. O clima aqui ajuda, água em abundância, muita coisa aqui é positiva pra isso, né? Mas enfim, você sabe que os agricultores de lá tudo cutuca, a dor de cabeça, os caras vão dormir e acordar preocupado com a agricultura do Brasil, né? Enfim, jogaram essa aqui, mas enfim, eu entendo o problema deles, eu não quero também que eles saiam do negócio, né? Porque seria muito fácil falar, não, vamos torcer pra agricultora do Brasil, tomara que os agricultores na Europa todos se ferrem, que o Brasil consegue exportar mais. Seria fácil pra gente pensar assim, mas não, eu quero que o cara tenha o negócio dele lá, né? Enfim, o pessoal tá muito chateado com isso e nesse momento o pessoal da... Você sabe que ainda hoje na Inglaterra se discute muito se o Brexit foi positivo ou negativo, né? Vocês lembram, em 2019, a Inglaterra votou em massa pra fazer o Brexit, pra sair da comunidade europeia. E agora o pessoal tá apontando justamente isso daí, o pessoal aliviado, por quê? Porque como a Inglaterra não faz mais parte, o Reino Unido, na verdade, não faz mais parte da comunidade europeia, ela não tem que atender a essas regras absolutamente insanas de climate change lá da comunidade europeia, que o pessoal tá totalmente descontrolado com isso lá. Pra você ter uma ideia, o Macron pediu pro pessoal dar um tempo, parar de criar regra contra mudança climática, né? Vocês sabem a minha opinião sobre isso, né? Eu não tô descartando, eu acho que tomam realmente em aquecimento global, a temperatura tá aquecendo e coisa e tal. O que eu acho é que essas regras aqui, isso não resolve nada, isso não ajuda em nada no final das contas. Só pra você ver aqui, muito disso daqui é feito pra eliminar carbono e o que o pessoal pensa? O pessoal pensa em um bife artificial como a solução disso daí. E olha só, tem aqui uma pesquisa dizendo que a carne feita em laboratório, que é aquela história que o Bill Gates, né? O Bill Gates, vocês sabem que ele tá agindo com muita vontade nessa área. Ele já é o maior fazendeiro americano, ele comprou terras nos Estados Unidos e o objetivo dele é acabar com a pecuária nos Estados Unidos. Ele compra terra e não bota nada lá. Por quê? Porque ele quer incentivar a carne feita em laboratório, que segundo ele é muito melhor, né? Só que é 25 vezes pior pro clima no final das contas. Gera muito mais efeito estufa do que o peido da vaca, né? O que costuma acontecer com esse tipo de coisa. Enfim, esse pessoal fica achando que governo vai resolver... Governo nunca, na história da humanidade, não resolveu problema nenhum. Não vai resolver esse problema também. Esquece isso. A pior coisa que pode acontecer, essas regras climáticas absurdas, não vai resolver nada e vai acabar prejudicando um monte de gente, vai acabar tornando um monte de gente mais pobre do que já é, né? Enfim, e se fosse só isso, a Irlanda tá na merda, né? Mas é pior. Eles também têm agora uma lei de ofensa de ódio, né? Crimes de ódio. E, de novo, tem que ficar preocupado com isso daqui. Por quê? Porque vocês sabem que aqui o Congresso brasileiro tá doido pra censurar a internet. Eles tão malucos pra conseguir censurar a internet. E olha só o que o cara tá falando aqui, né? Essa lei tá sendo muito criticada lá na Irlanda também por um monte de gente que tá com a mesma preocupação que eu, né? Que os países dessas pessoas possam copiar essa ideia de jirico que o parlamento europeu teve, né? Então, olha só, ele fala o seguinte, é proibido você ter material de ódio no seu celular ou no seu computador, na sua posse. Então, olha só, não é você pegar e publicar em algum lugar um meme estranho, alguma coisa assim, né? Meramente você ter isso no seu celular já é criminoso. Preparar ou possuir material que é provável incitar violência e ódio contra uma pessoa ou grupo de pessoas devido às características protegidas, ou seja, raça, cor, religião, etc, etc, né? Então, ou seja, você meramente ter isso no seu celular. Agora, olha a merda que é isso. Você sabe, já reparou que o seu celular tem um monte de imagem que chega pra você que não é foto que você tira? Que alguém mandou em algum grupo de WhatsApp que você tá e aquilo fica guardado no seu celular? Já reparou isso? Pois é. Olha o problema aqui, né? Gente mandando coisa pelo grupo de WhatsApp maluco, tem um monte por aí. E aí, se você for pego com uma imagem nessa, você não passou pra ninguém. Você recebeu essa imagem, nem viu a imagem muitas vezes, chegou ali, bateu no seu celular, ficou ali guardado no repositório de imagens do celular, você nem viu nada daquela imagem, agora você é culpado, já pode pegar entre seis meses e dois anos de cadeia. Por conta de possuir isso daí. Mas o pior é o seguinte, olha só, se você foi descuidado no caso desse material, ou seja, se você não criticou alguém que te mandou essa coisa, se alguém mandou e você não falou nada, você também é culpado disso daqui. E pior, olha só, você pode dizer assim, mas cara, mas eu não ia fazer isso pra nada, eu não ia usar isso pra nada, eu não ia... Esse negócio chegou no meu celular aqui, eu não ia usar isso pra nada, né? Porque ele fala que é o risco de você usar isso para um crime de ódio, né? Aí ele fala aqui, ó, é razoável assumir que o material não é intencionado para uso pessoal da pessoa, deve ser assumido assim até que o contrário é provado por aquela pessoa que está em posse do material de contravenção. Ou seja, se você tiver alguma coisa no seu celular, você tem que provar que você não pretendia usar aquilo. Como é que você prova que você não vai fazer alguma coisa? Essa coisa que você vai fazer está no futuro, né? Como é que você prova que você não pretendia fazer isso? Repara que ele faz uma inversão do ônus da prova, que é absurda, é prova negativa, isso ferra a pessoa. É o mesmo caso do CDC. Por que o CDC é tão ruim? Porque o CDC inventa uma prova negativa contra as empresas que ferra as empresas. Ela acaba tendo que aceitar acordo porque não tem como provar a coisa, né? Então repara, olha o grau de psicopatia desse pessoal aqui com questão de crime de ódio. Ninguém está defendendo crime de ódio aqui não, eu acho um absurdo também, acho que não deviam compartilhar nada disso. Mas no final das contas, isso daqui é oveliano, cara. Isso aqui é uma coisa que você não tem controle. Você pode ser acionado por isso a qualquer momento, em qualquer situação. Enfim, um absurdo completo o que está acontecendo lá na Irlanda, né? Muito triste isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.